Mas fora desses conflitos, a verdade é que vocês deixaram muitas tristezas quando saíram, nomeadamente a Joana, que se fartou de chorar. Quais são as pessoas que mais vos marcaram nesta experiência? A Joana, a Ana, o Bruno, o Arnaldo, sim, o Nuno, o Rui, a Vanessa, também gostei muito dela. Sim, pronto, praticamente as únicas pessoas, agora arrependo-me porque a Petra, pronto, já disseram que ela é desequilibrada e tem alguns problemas e tem duas personalidades, é bipolar, é bipolar, se ela nos tivesse dito, não é o segredo dela, não é, se ela nos tivesse dito, eu sou bipolar, tenha mais calma comigo, claro que eu tinha mais compreensão e não pegava com ela só para ela me dizer aquilo e eu pensava logo, pronto, já está, outra vez, não é? Mas pronto, cada um é como é e se ela dissesse isso lá dentro, acho que as pessoas iriam reagir muito melhor com ela. A verdade, Nicole, é que deixaste um homem com um coração destroçado quando saíste. Como é que tu veste toda esta situação do Bruno que até depois da tua saída e quando foi para comentar essa saída também que foi muito exclusiva em relação à Petra, sentiu essa injustiça de quem gosta muito de facto? Sim, nunca tinha acontecido tal coisa. Ai, não sei o que dizer, não calma a ti mesmo, não calma a ti. Tem a ver com aquela vida intensa na casa, faz com que as pessoas de facto em poucos dias ganhem amizades, isto é um caso diferente, mas tudo é muito intenso ali, não é? Mas é, tudo é muito intenso, nós vivemos ali 24 horas, são 24 horas, é assim, eu via a casa de secreto anteriores e algumas atitudes eu pensava, mas porquê? Mas quando nós estamos lá dentro, nós esquecemos totalmente que estamos lá dentro, esquecemos das câmaras numa semana, esquecemos de tudo e então as atitudes que nós temos, porque quando nós não gostámos de uma pessoa cá fora, simplesmente não falámos com ela e lá dentro nós tínhamos que lidar com isso, tínhamos que lidar com isso, então foi muito difícil e isso fez com que toda a gente desse o seu lado mais vingativo, o seu lado mais explosivo, até mesmo a Petra disse isso, que nunca pensam mostrar o lado dela vingativo e explosivo, porque as pessoas cá fora, nós cá fora não somos assim, eu não ando aí a serpa torta a chamar a autária que eu não gosto, não é? Sem saber a história do dia das pessoas, não é? Por isso... Vocês já têm um favorito para a vitória? É claro que há pessoas que vocês gostam mais, mas do que vocês observaram lá dentro, acham que já se começa a perfilar um vencedor? Talvez, ou o Tchan Mark, ou a Sandra, ou o Nuno. O Nuno Rui também apontou o Nuno como provável vencedor da Casa de Secretos. O Nuno está a fazer um bom jogo, o Nuno é um rapaz muito humilde, o segredo dele agora ao ser desvendado é muito bom para ele, num sentido em que os portugueses veem que de facto aquele rapaz sofreu muito e a maneira dele ser com as pessoas, com toda a gente, ele preocupa-se com tudo, ele chora por nós estarmos tristes, ele fica sentido por coisas que eu nunca ficaria e ele é mesmo uma pessoa muito, se calhar por causa da falta da mãe, ele é uma pessoa que necessita mesmo muito de carinho e temos que lhe prestar atenção, é um rapaz muito... é altamente. Vocês como é que pensam? Hoje é dia de nomeações, vocês já têm... Quem é que acham que vai ser o próximo a sair? Vocês que hoje, se estivessem na casa, estavam aí a pensar em quem nomear? Claro, nomeava logo o Wilson, mas deve ser nomeado o Arnaldo e o Bruno e talvez o Bruno vai sair, infelizmente, o Arnaldo. Concordas com os nomeados? Não concordo com os nomeados, mas da maneira como a corda balança, nós, entre aspas, lá a família, lá dentro, está em minoria, por isso, certeza que os restantes vão continuar o jogo e mesmo que digam que não, eles não vão perder essa oportunidade de nos deitar todos cá para fora. Vocês acham que isso vai acontecer? Quer dizer, por muito que o Arnaldo, o Fábio e o Bruno mudassem de postura e dissessem, ok, nós erramos em ser tão estratégico, queremos dar-nos com toda a gente, já não há hipótese? Não, não. Não há. Talvez com a Sandra, que ela é mais... Ela é divertida, toda a gente cá fora gosta dela, independentemente dela estar no nosso grupo ou não, mas, de resto, todos eles vão estar sempre a ser nomeados e, sim, os portugueses nunca vão mudar de opinião muito o que eles queiram e digam. Agora, vocês já saíram da casa, vocês já sentaram em produções de um lado para o outro, vocês estiveram aqui com a TV Guia e foi muito divertido, nós conseguimos perceber isso pelos bastidores. Como é que tem sido estes dias cá fora? Tem sido intenso, cansativo, mas gostámos muito. É o nosso bolo. É boa esta sensação de ser vista por tanta gente e depois também cá fora reflete-se. Claro, eu e a Daniela nascemos para brilhar, por isso as oportunidades que nos têm ocorrido e o líder de entrevistas e etc, etc, etc. Tem sido muito bom, apesar de cansativo, mas tem sido muito bom e nós vamos continuar sempre, roda no ar. Última pergunta, não é bem uma pergunta, é mais uma mensagem. Os fãs da TV Guia têm acompanhado o que andamos a fazer na Casa dos Segretos a pari-passo. Agora estamos com as gêmeas Daniela e Nicole. Diretamente aqui das instalações da TV Guia, que mensagem gostavam de deixar aos nossos fãs que vos têm visto diariamente? Não sei, talvez gostávamos de agradecer o facto de gostarem de nós. Os que não gostam, gostava que percebessem que lá dentro é completamente diferente. Os nervos estão à flor da pele, as nossas atitudes notam-se mais, mas não quer dizer que sejamos assim cá fora, muito pelo contrário. Espero que gostem de nós, na realidade. Da tua parte? Eu digo mesmo, continuem a gostar, continuem a seguir-nos e a apreciar o trabalho que nós vamos, o restante trabalho que nós vamos fazer.